Se Deus, Ele dá a semente para quem semeia, lógico que Ele também vai providenciar uma colheita. Ele começa e Ele termina. Ele está falando assim, olha filho, eu tenho sementes, não se preocupe com sementes. Estão comigo? Não é você que dá para mim, eu que dou para você. Não se preocupe com sementes. Elas estão comigo, mas então pai, o que o Senhor dá para mim? Pera aí, eu te amo, você é meu filho. Eu não posso dar porque você é filho. Eu não posso dar porque eu te amo. Eu não posso dar porque você me ama. Eu vou te dar pelo princípio. Vamos entender que Deus dá a semente ao que semeia. Então, não é porque Ele dá a semente porque Ele gostou de você, ou de mim, ou porque nós somos a casa favorita. Não, a semente vem para uma pessoa que está praticando um princípio e fazendo disso uma cultura. Semeador. Ele tem essa consciência, eu sou um semeador. Deus dá para mim, eu sou um semeador. Obrigado.